Música Começa aí a partir de agora, a quinta rodada, começa a partir de agora, vai Everaldo, vai Linguets Everaldo lá, o pendência trabalhando aí, a São Paulo, o capitão trabalha, vai no banho, vai montando a mão, Rojo Bingo Everaldo desce, chama na mão, canhote, muito desequilibrado Zero, vem na pista, o botão animal, o Jack Roll, daí é o Fé, aí é o Fé que vai descendo, representação, a São Sérgio Pana trabalha, vai no boi Lá, dedo pelo Celso Vitória, aí o Fé trabalha, vai na calda do boi, faz a volta, acredita, a Fé vai pra faixa, desce, joga na mão, canhote, muito desequilibrado Valeu, boi A gente vai pegar aqui no Parque Milane, em Caruaru, aqui no Pernambuco Cavaleiro que se apresenta, vem agora, e Marcos Vinicius, o cavaleiro que se apresenta, ele vem aí E montando o Strong Jack, aí é filho da lenda, é filho do rei que vem agora Ele passou, volta, controlou, passou, volta, controlou, sensacional Tá com você, garoto, é pra fazer valer, segura Olha o boi E o Jack na pista agora, falou meu povo, ele é um cruzor E agora, Erasgo Ventura, montando o Pepe Jack, vem aí É o filho do rei, falando o Jack agora Outro zoom, aí vem, Erasgo Ventura na ponta do protetor, passou, volta, controlou, sensacional E pra cá, meu povo, eu pergunto o Jack, tá com você, segura Olha o boi Estamos na disputa final da categoria Derby Portal Outro zoom, Valter Xavier, Valter Xavier, deixa passar, deixa correr E a disputa final do Derby, ele volta, Tia Zinho Liu, menor Na ponta do protetor, passou, volta, controlou, vem com tudo Tá com você, Valter, é pra fazer valer, segura, Valter Xavier Aí, outro zoom, aí vem, o cavaleiro Celso Júnior, agora na ponta do protetor, Celso Júnior Ele vem na ponta do protetor, passou, volta, controlou, representa na Bahia Ele volta, Tia Roque, é pra lutar com você, segura, Celso Júnior Olha o boi Apresenta, vem agora É o Zor Ruiz, é o Raulzinho Raulzinho, vem agora É o Norte Rio Grande, se representando, se ela deixa passar, deixa correr Aí vem, o vapeiro Raulzinho É o Zor Ruiz Ele vem na ponta do protetor, passou, volta, controlou, sensacional É o Ceará, que vem agora Tá com você, Raulzinho É pra fazer valer, segura Olha o boi Outro zoom, vem agora Eu vou aqui no Calão, Calão, que vem agora Representação E vem, o perdão, boto, deixa passar, Calão Eu quero, o vapeiro, Calão, vem aí O Norte do Dom Maniz, vai, que vem agora Ele vem na ponta do protetor, passou, volta, controlou Tá com você, Calão É pra fazer valer, segura Zero Apresenta no Turintema Icalão Éishop Aí vem O Cavaleiro Super Esse local Coronel Ele passou, volta, controlou, sensacional E nesse local Você disse, é pra fazer valer, segura colorful Olha o boi É Olha o boi. Olha o boi. Jack Holland, Jack Holland, vem agora. Aí o vaqueiro pé, é pé. É o Sergipe. Fala, volta pra cá, deixa descer. Aí vem o vaqueiro pé no meu DJ. Vem agora. Jack Holland, vem agora. Pra buscar o título de campeão da ponta do protetor. Ele passou, volta, controlou. Tá com você, vé. É pra fazer valer, garoto. Zero. Título de campeão que vai pra cá. Título de campeão da categoria derbelo. Vem agora. A ponta do protetor. Ele volta o Strong Jack. Ele passou, volta, controlou. É pra fazer valer, pega segura. Zero. Olha o boi. Olha o boi. Representação de Turitama. Represento Pernambuco. Vem aí. Bora, bora, bora. Bota a posição, bota pra descer. Deixa descer. Deixa passar, deixa correr. Deixa correr. Aí vem. Aí vem. O Cavaleiro Nilson. Patrício, vem aí. Tô na tela, colonel. Ele passou, volta, controlou. É pra cigarretor em Trama. Eu perdão. Vou contar com você, Nilson. É pra fazer valer, garoto. Zero. Aí vem, gera guerra. Voltando o Easy Jack e Diego. Ele passou, volta, controlou. Zero. Tá com você, gera guerra. É pra fazer valer, garoto. Segura, gera guerra. Vai. Zero. Descer. Bora. Zero. É pra fazer valer, garoto. Zero. Representando o Estado Bahia. Equipe da Bahia. Vem aí. Aí, Celso, Celso Junho. Voltando o Siroc e a bola. Vem agora. Ele não cruzou. Bora, bora. Aí vem o cavaleiro Celso Júnior É pra fechar a jornada agora Representando o Fazenda São Francisco Vem aí Aí falou o título de campeão Vem na ponta do protetor Passou volta com o pelo sensacional Tá com você Celso Júnior pra fazer Valeu Valeu, boy Ele volta perto de Jack Contra o Zor Erasgo Ventura Representando o estado de Alagoas Vai lá por trás do boy Deixa passar, vai lá Deixa passar Foi na frente, vai lá por trás pra correr Bora, bora, bora Erasgo Ventura Aí vem o representante do estado de Alagoas Ele vem na ponta do protetor Passou volta, controlou Ele volta o pep Jack Ele vem pra ser o campeão Tá com você Erasgo É pra fazer valer, segura Zero Zinho que se apresenta, ele vem aí Representando o Sierra agora Representou a GM Cruz Ele vem na ponta do protetor Passou volta, controlou Sensacional Eu sou Ruiz E vem aí É pra ser o campeão Ele tá com você Segura, Raulzinho Vai Pega Segura, garoto Zero Aí, o Celso Júnior vai querer O que vem aí Ele pode ser o campeão agora Ele vem em busca do título De campeão Se ele fizer valer Ele é o campeão Representar a Bahia É o Siroc e o Paulo Vem agora Tá com você Celso Júnior Pra fazer valer Valeu, boy Música 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 Música